Temos a grande honra de ter conosco hoje a Maria das Graças Fosta. O presidente Lula uma vez falou que se Petrobras fosse mulher, todas as mães do Brasil gostariam de casar seus filhos com ela. Agora Petrobras é mulher, a cabeça de Petrobras é mulher. Então é um grande prazer ter a senhora conosco. Senhora Graças, pouco depois que a senhora entrou como presidente de Petrobras, começou a arrumar a casa um pouco e anunciou que cumprir a curva de produção já modificado por a senhora foi a prioridade A, B, C e D da sua gestão. Posto que nos últimos anos, por primeira vez, a curva de produção se estancou o incremento dessa curva, como é que agora a senhora pode garantizar cumprir essa meta? Alô? Bom, bom dia a todos pela presença de vocês. Bom dia. O fato é que a casa, a Petrobras, ela, por tradição, sempre foi uma casa arrumada. Então, quando eu cheguei nessa posição, que eu estou como presidente da Petrobras, foram depois de mais de 30 anos na empresa, e eu posso dizer que estou arrumando a casa ao meu jeito, ao jeito da nova diretoria. E essa arrumação era necessária porque são momentos, são estágios de maturidade da companhia, e o momento agora é mais do que nunca o momento de mirar num objetivo e seguir sem titubear. Esse é o ponto. Então, a arrumação da casa é um ajuste ao meu jeito de administrar. Com relação à curva de produção, sem dúvida nenhuma, é o grande objetivo da Petrobras, é alcançar o topo da curva de produção. Foi necessário dar um atraso de dois anos nessa curva, postergar esta produção para dois anos e meio, em alguns casos, e no ano em que esse ajuste foi mais crítico, foi no ano de 2017, com menos de um milhão de barris de petróleo, como foi divulgado à época do plano de negócios de gestão. Então, é muito importante que eu confirme sempre que o potencial de produção está mantido. houve um atraso nessa produção, justificado principalmente por atrasos de sondas de perfuração, que precisam chegar, que chegaram todas as sondas de perfuração que foram contratadas. Elas estão disponíveis, elas já constituem a nossa campanha de poços para até o ano de 2016. Então, nós já temos todas as sondas para até 2020. Então, esse é um ponto importante. Muitas dessas sondas serão substituídas por outras sondas que serão construídas no Brasil, cujo contrato já foi feito. Então, até 2016, começamos a receber as primeiras sondas construídas no Brasil, com conteúdo local entre 55% e 65%. Então, eu digo que tudo o que precisávamos para essa campanha de poços está na mão, e, por isso, a curva de produção está muito próxima. Nesse ano, para alcançarmos a produção até o ano de 2014, por exemplo, nós temos unidades estacionárias de produção. Cidade de Anchieta chegou e já está em operação, entrou em operação no dia 10 de setembro, só na Bacia de Campos, para dar um foco na Bacia de Campos. Nos próximos 16 meses, nós estaremos colocando em produção a P-55, a P-58, a P-62, a P-61, P-63. Então, todos esses sistemas de produção, só essas que eu disse agora, que já estão em fase muito adiantada de construção, já dão uma capacidade adicional de produção de 780 mil barris. Então, com sonda e com unidade de produção, com os barcos de lançamento de linha que também estão na mão, isso é um jargão que nós temos muito na indústria de petróleo, isso está na mão, não está na mão, o que eu estou dizendo é que está na nossa mão. Então, nós temos muita segurança do que nós estamos fazendo para colocar essa produção em marcha como previsto. Além disso, um trabalho muito importante que nós estamos fazendo é fazer as manutenções que precisam ser feitas. Então, você não tem, você posterga uma manutenção, um mês, dois, você está muito longe do risco operacional, evidentemente, que a Petrobras jamais arriscou na operação, mas evitar o estresse das unidades de produção é muito importante, porque, quando você chega lá na frente, a sua parada já não é mais de cinco dias, pode ser de dez, de quinze. Então, aquele volume que você ganha agora, você perde depois. Então, nós temos exigido muita disciplina nas paradas para manutenção, fazer o trabalho que tem que ser feito. Essa é uma condição importante. Parar para ter uma produção sustentável. E, no caso das sondas de perfuração, elas todas estão conosco e as unidades de produção também estão na mão. Então, nós estamos muito seguros do nosso aumento de produção para os próximos anos. Tudo bem, mas acho que na indústria tem uma pergunta muito grande. Se é que, para cumprir as metas de produção, vai ter que ser um pouco mais flexível na questão do conteúdo nacional. Eu sei que essas sondas foram contratadas fora, mas no momento de sobredemanda no mundo. E, se vai aplicar com rigidez a meta do conteúdo nacional, não vai atrasar mais e fazer que tenha sobrecusto? A questão do conteúdo local não é uma decisão da Petrobras de flexibilizar ou não o conteúdo local. Essa é uma decisão do governo brasileiro. Existe uma política industrial que passa pelas atividades de petróleo e gás, como passa por outros segmentos. Então, cabe ao governo monitorar e entender que deva flexibilizar os valores. Esses índices de conteúdo local, eles foram muito... Veio de muita informação da própria Petrobras para o governo federal. Então, quando existe um índice de 55% a 65%, o governo não tirou isso do nada. Isso veio depois de um trabalho exaustivo com a Petrobras, com a Agência Nacional de Petróleo, com os fornecedores, e nós temos conseguido, sim, atender o índice de conteúdo local. Então, a Petrobras, hoje, nós não temos números que digam cuidado com o conteúdo local, porque você pode não conseguir atendê-lo. Como ele veio das nossas memórias de cálculo, como ele veio da nossa experiência de 50 anos, de mais de 40 anos operando offshore, nós temos muita segurança desses índices que aí estão, e temos atendido esses índices. Trabalhamos muito forte com o fornecedor, com o fornecedor do fornecedor, com os subfornecedores. Temos, hoje, uma sistemática na companhia. Toda parte de conteúdo local está agora na empresa, ligada diretamente à minha. Eu tenho uma assessoria que monitora a empresa, monitora os fornecedores e os subfornecedores, para que a gente identifique esse estresse, esse gargalo, se acontecer, e informe ao controlador da empresa. Mas, até então, temos conseguido produzir, e a Petrobras segue métricas internacionais. Necessariamente, eu tenho que seguir as métricas internacionais. Nós temos o Tribunal de Contas da União, que faz um trabalho que é bastante construtivo dentro da Petrobras, quando ele nos solicita as informações, quando ele cobra os contratos, quando ele avalia, e ele tem por base, nós temos por base, as métricas internacionais de preço, prazo e de qualidade, do performance daquilo que está sendo oferecido. Então, tanto preço, quanto prazo, quanto qualidade, nós temos as referências internacionais. Então, essa unidade de monitoramento do conteúdo nacional, se faz o trabalho, e se a senhora encontra que está causando algum problema ou atraso, a senhora poderia conceber a possibilidade de revertir essa questão? E nós fazemos um... Nós temos o conteúdo local, ele tem flexibilidade. Nem todos os equipamentos, nem todas as unidades, elas estão atreladas às exigências de conteúdo local, porque elas vieram de licitações de BIDs, dos leilões anteriores a esse agora, o oitavo leilão, é o sétimo, o sexto, principalmente o sétimo, que ele detalha mais as exigências de conteúdo local. Então, nós temos flexibilidade de dizer, não, esse aqui eu vou afretar, e o conteúdo local, lógico que nós, Petrobras, temos interesse no conteúdo local, porque é muito conveniente para a Petrobras esse desenvolvimento dessa indústria aqui no Brasil, porque tem um evento importante, que é o evento pós-venda. O fato de você ter um estaleiro no Brasil, construindo uma sonda, construindo uma unidade de produção, você ter grandes companhias estrangeiras operando no Brasil, e por isso são reconhecidas como empresas brasileiras, todo o trabalho de pós-venda, de você ter uma turbina, de você ter um sistema de geração de energia, ele é extremamente facilitado, e o custo reduzido, porque essa empresa está no Brasil, porque ela produz árvore de Natal no Brasil, porque ela produz motos geradores aqui no Brasil. Então, a Petrobras tem um interesse muito grande no desenvolvimento dessa pós-venda, desses suppliers aqui no Brasil. Agora, temos flexibilidade. Nós temos flexibilidade, buscamos usar essa flexibilidade sempre que nos convém. E o relacionamento, tanto com o governo do Ministério de Minas e Energia, na própria Agência Nacional de Petróleo, ele é muito positivo quando você se apresenta para uma discussão técnica documentada em números e não só em suposições, e não vai dar para conseguir, porque a indústria está estressada, mas qual o tamanho do estresse? Como é que você demonstra esse estresse? Como é que você demonstra a ocupação da indústria? Quais são os dados e fatos que você tem para convencer a favor de uma flexibilização? Você tem o jeito de flexibilizar. É, existe a flexibilidade, e nós temos utilizado dela sempre que necessário, sempre a favor da curva de produção. Agora, existem compromissos que estão contratados dentro dos contratos de concessão junto com a agência. Agora, também há uma janela. Antes, demonstre que você está tendo sobrepreço ou prazos muito alongados. Então, você precisa fazer essa documentação e essa demonstração junto à agência. Mas, como a Petrobras entende que há grandes vantagens em termos da indústria nacional é desenvolvida dentro de determinados valores e considerando alguns equipamentos críticos, nós trabalhamos forte para que essa indústria se desenvolva. um novo marco legal para o pré-sal carrega a Petrobras com muitas responsabilidades, de ser operador único e ter a obrigação de participar em todos os blocos. O governo tem anunciado que o ano que vem vai ter leilao de blocos, tanto do pré-sal como de outros. Essas responsabilidades fazem de que o Petrobras vai ter que concentrarse basicamente no pré-sal de aqui para frente? E como concebe a relação entre a Petrobras e os parceiros multinacionais de empresas de exploração e desenvolvimento? Bom, uma empresa do tamanho da Petrobras, com a influência forte que a Petrobras tem na economia brasileira, isso não é de agora, não é por conta da mudança do marco regulatório do pré-sal, marco regulatório do segmento petróleo e gás no Brasil, por conta do pré-sal, a Petrobras já é uma empresa que vive um nível de estresse bastante alto, porque temos uma responsabilidade gigante na produção de petróleo, nosso investimento é quase 10% do PIB, considerando o ano de 2011. Então, é um estresse bastante grande, nós temos toda essa indústria de fornecedores e superfornecedores que têm uma relação vital com a Petrobras, depende do nosso sucesso, o sucesso deles está muito ancorado no nosso sucesso exploratório, a nossa capacidade de desenvolver e construir refinarias e tudo mais. Então, a Petrobras vive em um ambiente de estresse permanente. Agora, eu entendo que a questão do pré-sal, por exemplo, o fato de nós sermos operadores únicos do pré-sal, isso traz uma vantagem bastante grande ao controlador, ao governo, porque quem vive a operação, e eu passei muitos anos na minha vida na área de exploração e produção, me formei na engenharia de poço, em perfuração, então, quem vive a operação é quem sabe, é quem conhece, quem opera é quem conhece, é quem conhece de fato os dados. Você pode ser parceiro, você não é operador, o conhecimento que você tem daquele reservatório, daquele bloco é bastante menor. Então, eu entendo o interesse do governo em ter a Petrobras como operadora. Agora, a administração dos blocos, a administração de que bloco que entra, se é pré-sal, se não é pré-sal, se o leilão vai ser mais abrangente ou menos abrangente, é uma decisão do governo. Ele é o grande maestro da indústria de petróleo e gás no Brasil, porque é ele que define a abrangência e a periodicidade dos leilões. E, certamente, ele vai olhar para a reserva-produção, ele vai olhar para a economicidade, para a forma com que aqueles reservatórios vêm produzidos, para alongar a sua vida, evitar que eles sejam exauridos antes do período adequado, vai olhar para a indústria local e vai ver se o Brasil deve ou não fazer agora um leilão, e, certamente, vai olhar para a capacidade da Petrobras de poder participar ou não, imagino eu. É preciso que aconteça o primeiro leilão do pré-sal para ver como é que o governo vai administrar todas essas variáveis. E, certamente, a capacidade de entrada de investimentos no país, pelas companhias estrangeiras. A Petrobras, hoje, nós temos, em atividade exploratória, 23 parceiros. Nós temos todas as majors participando conosco em atividade exploratória, muitas delas no desenvolvimento da produção. Então, esses próximos leilões que vierem, certamente a Petrobras vai continuar estressada, porque nós temos um trabalho bastante grande a fazer, mas isso é parte. Nós temos o conhecimento técnico, o governo sabe disso, os parceiros também sabem, por isso que nos procuram. A divisão de risco é parte do negócio. Então, eu tenho certeza que o controlador vai saber administrar o tamanho, a abrangência e a periodicidade desse leilão, olhando para a reserva de produção, olhando para a Petrobras, olhando para a necessidade de investimentos no país, para poder dar o dinamismo que essa indústria de petróleo precisa ter. Além disso, Petrobras tem que construir três definérias no Nordeste, ainda que o mercado principal dos derivados está aqui no Sudeste, no Sul. A senhora gostaria de rever um pouco alguns desses compromissos adquiridos? Olha, nós temos revistos, compromissos adquiridos e temos dado o prazo que consideramos razoável. Isso fizemos na revisão do plano de negócio. Agora, apenas alguns números a título de ilustração. A demanda no Nordeste, no Norte e Nordeste do Brasil, em 2020, ela será de 1,23 milhão de barris de derivados por dia, em 2020. 2020, para a indústria de petróleo e gás, é daqui a pouco. Então, daqui a pouco, a demanda no Nordeste, Norte e Nordeste, será de 1,23 milhão de barris dia de derivados. Considerando a Reneste, a Abreu e Lima prontas, hoje, a capacidade será de 650 mil barris por dia. Então, existe um déficit no Nordeste, no Norte e Nordeste, em 2020, que é daqui a pouco, de em torno de 700 mil barris dia. Então, fazer essas refinarias no Nordeste é uma necessidade de mercado, oferta e demanda. Então, isso é bastante conveniente. Além do que, em algum momento, caso necessite de alguma exportação, ou apareça uma exportação vantajosa, nós estamos muito perto dos mercados consumidores. E, além disso, construir mais refinaria no Sudeste é uma dificuldade ambiental gigantesca, porque nós já estamos construindo o Comperge, que são dois trens, o primeiro trem entra em abril de 2015, a primeira unidade de processo, a primeira refinaria, ela entra em abril de 2015, e já temos a Reduc, temos toda a parte petroquímica, temos uma série de atividades na região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, a bacia, a bacia aérea, para que você possa ter mais as licenças para novos empreendimentos, é bastante difícil. E existe, sim, esse mercado no Norte e Nordeste, com uma demanda para 2020 de mais 700 mil barris. Quando construirmos todas essas refinarias, as três refinarias no Nordeste, Ceará e Maranhão, teremos uma disponibilidade de capacidade de refino de 200 mil barris de IA, que tanto poderão descer para o Sudeste, quanto poderão, dentro de uma exportação vantajosa para a companhia, efetuarmos essa destinação para fora do Brasil. Mas, se eu pudesse, se tivesse uma varinha mágica, eu faria qualquer coisa para essas refinarias ficarem prontas pelo menos cinco anos, porque o mercado está extremamente demandado, nós temos margens positivas de refino no Brasil, independente da paridade de preço internacional, e, se tivéssemos todas elas hoje, certamente estaríamos fazendo um excelente resultado para os nossos acionistas. Sim, o resultado último para os acionistas não foi tão bom, não é? Em parte, devido ao problema do preço da gasolina no Brasil. A senhora confia que vai haver um ajuste pronto que vai permitir que o Petrobras possa voltar a dar lucro? A gente, nós tivemos um resultado negativo no segundo trimestre de 2012, e a grande motivação desse resultado negativo, em torno de 7 bilhões de reais, veio pela depreciação do real, porque nós temos uma dívida contratada em dólar, 74% da dívida contratada em dólar, com a depreciação do real. Tivemos um resultado financeiro, com uma diferença em relação ao trimestre anterior, de praticamente 7 bilhões. Tivemos lançamento de poços secos, também em torno de uma diferença de 2,6 bilhões. Tivemos uma produção de petróleo menor, por isso uma exportação menor, e uma redução de margem por conta de uma importação de derivados maior. E essa importação maior, sem repasse para preço, nos trouxe, junto com essas outras variáveis, um resultado negativo de 1,3 bilhão. Nós não acreditamos que tudo isso possa acontecer de novo, com a mesma magnitude, tudo ao mesmo tempo. Tanto que esse próximo trimestre, esse trimestre concluído agora, ele é um trimestre conforme nós planejamos. Não posso adiantá-lo agora, porque o resultado ainda não foi levado para o mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, que é importante a convergência de preços, a paridade de preços online, internacional, passada a preço, Brasil, isso não vai acontecer, isso não é política da Petrobras. Nós somos praticamente os únicos supridores de combustíveis no país, em situações raras, entra um produto no país. Todas as vezes que nós estamos com um preço no Brasil maior que o preço internacional, temos algumas ameaças de entrada de cargas importadas, que encontram aqui um espaço melhor, e isso aconteceu em 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, nós estávamos praticando preço maior aqui. Então, por conta de sermos o grande sofridor de combustíveis no país, esse mercado grande nos interessa sobremaneira, porque, se não fosse esse mercado crescente, por conta do crescimento da economia no país, da inclusão social, do maior número de carros, tudo isso que os senhores conhecem bem, não justificaria essas refinarias. Então, nós precisamos desse mercado grande, e a paridade de preço online, como acontece em alguns países, ela é destrutiva a um país que começa a recuperar a sua economia e começa a crescer novamente. Então, o que não pode é ter um tempo muito grande sem a paridade de preço, porque nós investimos muito. Então, trabalhamos intensamente, não pela paridade, mas pela convergência dos preços, e isso é um trabalho permanente que temos junto à nossa empresa e junto, evidentemente, ao conselho de administração da companhia. Agora, paridade online nunca foi prática da Petrobras e não será. E mesmo nos momentos em que nós temos toda a condição de aumento de preço, a gente trabalha a organização do mercado, o crescimento do mercado, para trabalhar preço. Muito bem. Temos tempo para uma ou duas perguntas. Quem tem perguntas para a senhora? Se pode identificar, por favor. Hi, good morning. My name is Amako Uzo. I'm from Harvard University, and I'm a Fulbright Scholar based at Cebrapi. So, my question is about, actually from the last session, but for this session as well. You're discussing how you're developing inventory and your equipment that's physical, but as a foreigner and also as an engineer, I'm seeing that there seems to be a disparity in the inventory of technical engineering talent, as well as there seems to be a need for more talent in the pipeline because the public university system and the public education system is unable to produce enough engineering talent to meet your company's needs as you're growing to meet global needs. So, as a company whose revenue is higher than the GDP of many companies, you have a lot of power to have transformational political change here in Brazil, especially in the education sector. So, I was wondering how the private sector can sort of lead this transformational change by perhaps trying to ensure that you can do your future work on the engineering side with... Sorry, my question is basically how should the private sector get more involved in trying to ensure there's enough training to meet your needs as a company that requires talent? Okay, muito bem. No problem. Bom, vou responder em português, entendo, tem tradução para ela, mas isso, eu acho que a demanda por recursos humanos, ela é grande. Nós temos necessidade, sim, de talentos em diversos segmentos da nossa companhia. nós temos, a Petrobras tem uma universidade corporativa para a formação de suas pessoas e eu não vejo para a Petrobras a sua força de trabalho direta, a necessidade, nós temos desenvolvido nossa força, nossos recursos humanos há muitos anos e temos conseguido acompanhar o crescimento da demanda interna da Petrobras. Eu vejo que esse trabalho todo da indústria de bens e serviços, outras empresas vindo para o Brasil, aí, sim, eu entendo que haja um grande espaço para que as empresas internacionais que formam recursos humanos possam ter uma participação efetiva na construção dessa força de trabalho adicional que o país precisa e a indústria de petróleo e gás demanda, certamente, essas pessoas. eu posso e gostaria de sugerir um encontro com a Petrobras para que a gente pudesse conversar, conversar com o nosso pessoal de recursos humanos, apresentar a nossa universidade e buscar alguma forma de trabalho mais próxima, não só da Petrobras, mas também das outras empresas que trabalham conosco. Sim, sim, sim. Ok? Respondi a tua pergunta? Sim. Acho que sim, não? Sim. Muito bem. O tempo escutou. Senhora Graça, muito obrigado por vir hoje aqui conosco. Não tenho dúvida que o Petrobras vai seguir dando muita notícia no Brasil nos próximos anos. Vamos estar atentos, o Brasil vai estar atento. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.